O apareceu, você pode evitar esse problema. O apareceu, você pode evitar esse problema. O apareceu, combate os varizes agindo de dentro pra fora. E Varicel previne o aparecimento das novas varizes. Varicel. A Clãs América é a maior TV de rádios FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada, consolidada em todo o país. A Clãs América é som no rádio.